Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Então gente, eu vou mostrar para vocês umas imagens aéreas de um lago aqui dentro do condomínio Galileia que fica a 35 quilômetros de Goiânia, tá? Esse aqui é um lago para pesca que tem dentro do condomínio, certo? E tem o rio Santa Maria também que no final do vídeo eu vou mostrar eles para vocês vou mostrar um lote de 1500 metros também que tem aqui Gente, prontinho para morar, está uma maravilha esse condomínio Já está habitado, prontinho, é só você adquirir e construir a sua casa Lembrando também que junto à chácara você tem a opção também de ter um título do Arca Parque O Arca Parque é o maior complexo da região, certo? O maior parque aquático está faltando aí, faltou a palavra, foi mal O maior parque aquático da região Esse é um laguinho que tem lá dentro, tinha até umas pessoas pescando lá Tem um pergolato do lado direito ali, dá para você analisar isso daí, olha que maravilha Gente, é muito bonito lá, vocês vão ver o rio Santa Maria E eu tenho sim, eu tenho esse lote de 1500, eu tenho outras opções lá dentro Algumas opções, eu acredito que no máximo, salvo engano, são 8 unidades apenas que tem lá dentro Então eu gostaria, vou apresentar para vocês Olha que lindo gente, está no final da tarde Muito bonito, o pessoal que mora lá já, já é moradia É a primeira moradia, por que não primeira moradia? Você está só a 35 quilômetros de Goiânia Então está muito fácil assim, para você pegar e usufruir 35 quilômetros, você está morando em um lugar seguro 20 segurança, 24 horas, portaria Muito legal, né? Me liga, eu vou levar vocês aí para conhecer Vou mandar para vocês agora, eu vou mostrar por baixo agora Dá uma olhadinha agora Olha aí que maravilha, chegando de pertinho aqui para vocês verem Muito legal, hein gente? Dentro do condomínio, Galileia, aqui no complexo Terra Santa Gente, eu tenho esse aqui, de 1505 metros Bem pertinho daquele lago ali que vocês viram para pesca E o rio está aqui no fundo, o rio está aqui atrás Olha aí que maravilha, ó Bem pertinho 1505 metros, essa esquina todinha aqui, ó Fazer uma terraplanagem aqui, acerta o terreno E fica bacana, olha aí, ó Muito top, hein gente? Ele tem um precinho muito legal também, né? Olha aí, maravilha, hein? Olá, meus queridos e minhas queridas Tudo bem com vocês? Gente, olha aqui, ó Rio Santa Maria Corre aqui dentro Do condomínio Galileia No Terra Santa E aqui tem uma área É... De churrasco aqui, ó Tem umas churrasqueiras aqui Devagar, que isso não vou cair Pera aí Olha só Tem uma coisa das churrasqueiras Olha, ó Legal Você pode estar aqui assando sua carninha Nadando no rio Ele está seco, né? Diz que nas cheias ele chega aqui assim, ó Fica bem legal, né? Olha aí, ó É pessoal, só a chácara aqui dentro Você tem a sua chácara aqui E poder usufruir Dessa maravilha da natureza Muito bom, né? Então esse é o condomínio Galileia E nós temos 10 lotes aqui dentro ainda Me parece que é 10 Beleza? Um abraço a todos Vamos olhando Vamos olhando Tem mais coisas pra mostrar pra vocês E aí